Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. O vídeo de hoje, como vocês viram no título, na capa, é uma tour na Ikea. O que é a Ikea? É uma loja gigantesca aqui na Irlanda, que é de imóveis de casa, decoração, etc e tal, e os preços são ótimos. E se você souber comprar, tem alguns produtos com a qualidade que não é tão boa, mas tem muitos produtos com a qualidade ótima. Então eu pensei, gente, eu tô com uma lista de um monte de coisa que eu preciso comprar lá pra casa, por que não fazer uma tour na Ikea? E é isso que vai ser o vídeo de hoje. Esse final de semana a gente vai em várias lojas de coisa de casa, não só na Ikea. Então já deixa aqui nos comentários se você quer ver tour de outras lojas também, que eu posso fazer outro vídeo juntando essas outras lojas, beleza? Então vambora. Ó, dá oi. Você tá empolgado? Bastante. Acho que não tanto quanto eu, né? Ah, com certeza. Se você ir, não tem dúvida. Gente, se vocês me seguem lá no Instagram, se ainda não segue, fica aqui no meu convite, arroba Maria Quer Viajar. Lá tem informação e conteúdo em tempo real nos stories e no feed, então é legal você acompanhar por lá também. Se você já me segue lá, você sabe que eu sou a louca da coisa de casa. Depois que a gente comprou a casa, eu... parece que nasceu dentro de mim esse negócio. Então eu amo olhar vídeo de casa, coisa de casa, comprar e planejar. E é isso, eu tô nessa fase adulta da minha vida, entendeu? Eu vou levar vocês comigo. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Quando você chega aqui no IT, você vai achar isso daqui, que é já pra você começar a fazer suas compras. Então você vem aqui, você pega uma régua, você pega um lápis. Aqui tem algumas dicas, mais ou menos, do que você achar, do estoque. No final, pra mostrar que você pega o código do produto, você vai lá no estoque, buscar sozinho e vai colocar no seu carro. E aí aqui você vai adotando a lista e o que você quer. Porque aqui, com o nome e o código, depois você pega lá na saída o produto. Porque geralmente, alguns móveis tem só a exposição e você pega depois. Então vamos começar, porque essa lista aqui vai ser grande. Olha que lindo esse luminário. 50 euros. Uma coisa legal da IKEA é que eles têm os cenários. Então você consegue ver o móvel já no ambiente decorado. Então, por exemplo, aqui, ó, você já consegue ver como você decoraria, já se inspirar. E aí, ali pra dentro, conforme você vai entrando, tem vários cômodos da casa. Olha lá, olha aquele quarto escuro, que lindo. Que dia que você ia pintar um quarto de azul. Fica lindo. Aí aqui eu te provo. Fica lindo. Fica lindo. Fica lindo. Fica lindo. Fica lindo. E aí, ali pra dentro. Party, like before Party, like before It's your time to party, to party and get down like before It's your time to party, to party and get down like before Party, like before Party, like before Eu acho que você só não é uma pessoa assim super preta e sei o que Porque você casou com ele Porque a casa foi só assim É uma certeza assim É engraçado Gente, olha isso aqui Aí você vê lá dentro, sabe o que ele faz? Ele roda Eu quero um trem desse lá em casa Nosso armário tem uma curva dessa, mas a gente não aproveita direito porque não tem isso aqui Tem isso que é maravilhoso Ah, só que tem tudo Você tem que clavar pra frente Senão não fecha Nossa, maravilhoso Nossa, maravilhoso É porque lá em casa não tem mais espaço Eu fico querendo comprar os treinos pela casa Sabe o que esse aqui é? Esse aqui é... Ai eu esqueci o nome, é quando você coloca na sala de jantar Você tem a mesa E aí você tem isso aqui e às vezes no espelho E aí você põe a louça aqui Deixei o nome no comentário, quem sabe É Nossa, acho muito difícil É Nossa, acho muito difícil Olha, eles estão pedindo o certificado de vacina e um documento de identificação pra poder almoçar no restaurante da IKEA Tem 3 horas que a gente tá andando aqui dentro E a gente fez um andar só, né? A gente só fez um andar, são quantos? Falta mais um então E aí a gente parou pra almoçar Porque o restaurante da IKEA é super famoso Com os almoços aqui Então a gente vai almoçar, descansar um pouquinho e aí a gente vai continuar Por causa das restrições, o que que acontece? Tirei a máscara porque a gente já tá na nossa mesa e a comida tá chegando Você vai fazer uma fila e aí tem uma moça pedindo o seu certificado de vacina e o seu documento de identificação Ela confere se você foi definitivamente vacinado, a data, seu nome, tudo certinho se bate E aí eles te dão um número de mesa e te levam até a sua mesa No caso a gente tá com a mesa número 1 Aí a gente sentou e agora um de nós vai lá no caixa, fala o pedido e aí traz aqui É bem diferente, porque antigamente vou mostrar pra vocês como que a gente fazia em época sem restrição Em época que as coisas estão normais Essa parte aqui era a parte das bebidas Então café, leite quente, chá, essas coisas eram aqui E lá ó, vocês podem até ver o Sheldon lá, tá vendo? Ele tá ali na fila E aquela parte ali, todo mundo ia fazendo tipo uma curvinha aqui, ia lotando as pessoas Aqui ó, tem comida, então você já ia passando com a sua cesta, já ia pegando as coisas aqui ó E aqui tem os menus principais e lá fica a main course, né? Que é a comida, comida e mesa Eu postei aí o menu pra vocês E aí quando você terminava, você passava, tinha um caixa ali, outro ali do lado Você passava pelo caixa e aí você ia escolher as mesas Você podia, olha aqui ó, o tanto de mesa que podia sentar E aí agora não, agora eles te levam até a mesa Eles levaram a gente a uma mesa parecida com essa, que é a mesa número 1 E aí a gente espera, porque, pra evitar aglomeração Olha lá, e ali você pode ver a fila, ó A gente tava naquela fila ali agora Olha o Sheldon chegando Aí você paga, coloca num carrinho e traz até a mesa Esse aqui foi nosso pedido, ó Top! Olha o que a gente pediu Essa aqui que eu falei pra vocês, ó Que o restaurante da Ikea é famoso pelas meatballs Que em português seria as almôndegas Que realmente é muito gostoso Você vai gostar da sobremesa! Sobrei! Agora que a gente tá de barriguinha cheia Vamos pra segunda parte Tá animado? Bora! Mais três horas aqui dentro? Deus me livre, eu tô cansada já Vai te levar, Dona? Tô descado Tô cansada já Mas agora é a parte de pegar os produtos, né? E ver mais algumas coisas Então, bora! Aí essa parte aqui, ó Você pega os carrinhos Porque agora vai ser a hora que você vai pegar as coisas Lá em cima não tinha carrinho Aí aqui tem, você começa a pegar E aí fica um pouco mais interessante, né? Que é isso? Vem! Olha lá a mensagem, ó A good night's sleep Start here Gente, é muito barato! Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o preço Porque a loja tá meio lotada Então eu tô filmando um pouco rápido Pra não aglomerar, nem nada Mas olha aqui esses quadros Olha que lindo! É cinco euros Vou mostrar mais uns quadros Porque eu acho essa parte de quadros daqui maravilhosa Olha o tamanho desse quadro 19 euros Olha isso Tem várias opções Olha que linda essa cor madeira mais escura Olha esse aqui, por exemplo É 3 euros Olha isso 3 euros Gente, é muito barato Cuidado! Cuidado! Gente, aqui é o final, ó Nessa parte aqui que eu falei pra vocês Que tem o depósito E aí aquele código que eu quero Pra você ter anotando dos produtos É aqui que você pega E aí você vai pegar desmontado Pra você poder montar em casa E aí você pega um carrinho desse também Mas não faz igual o Sheldon fez E aí você acha o seu negócio Vou procurar a poltrona agora Aí, ó Você acha esses computadores aqui, ó Com a info E aí você vai e coloca o código As informações do produto que você quer E ele vai te falar qual fileira dessa que tá Tá vendo que ali tem, ó Aisle 10 É, sessão 8 E assim vai Então é assim que ele vai falar Aí você entra Ele vai ter também o número da coluna que tá E aí você pega a sua caixa E lá, ó Onde tá escrito check out São os caixas Pra você pagar E aí você vai embora Eu amo isso aqui Eu acho muito maravilhoso Então a Maria falou, né Que a gente pega o númerozinho do computador O produto que a gente vai comprar Uma cadeirinha E ela tá na... Na... Ela vai aparecer na... Aliás, ela tá na parte 9 Na localização 14 Então vamos lá buscar Tá lá Não faça isso em casa E nem na Ikea O númerozinho pra confirmar E a foto do produto Nesse caso não é o produto que a gente quer Então eu vou ter que olhar de novo Ih, amor, não é né? Não é isso Tá vendo, gente? Aí você fica assim Você se acha Você se perde Aí sim Agora sim Agora sim A gente vai comprar anis A gente vai pegar anis É uma cadeira Eu não faço ideia do que isso significa Mas é em sueco Cadeirinha É agora é só pegar o tanto que a gente quiser E passar no caixa Gente, aqui são os caixas que eu mostrei pra vocês E aí aqui à direita tem essa parte aqui De produtos que tem algum estragadinho Algum arranhadinho Alguma coisa Ou alguém abriu e devolveu E aí fica muito mais barato Então você vê Olha, esse aqui era 15 euros E agora tá 6 É pra montar a estante Tá vendo? Então tem sofá Que às vezes tá com um descustradinho Uma manchinha Ó Ó essa mesa Essa mesa era 35 por 26 25% de desconto Sofá também Ó esse sofá 28% de desconto E aí você acha de tudo Olha que linda essa cadeira rosa 125 por 89 Quase 30% de desconto Porque tá suja de caneta Tá vendo? E aí você encontra várias coisas aqui Eu sempre dou uma passadinha aqui pra ver se Olha que gracinha essa poltrona Pra ver se não tem nada legal Dessa vez não tem Então é pra mim A não ser essas cadeiras de jardim Olha que lindo Colocam as almofadas aqui Quanto que tá? 65 Mas cadê o desconto? Ah era 130 e tal Pra 65 Nossa Isso que é bonito Será que ficaria bom? Vocês acham que ficaria bom no jardim? Agora a gente tá esperando Porque alguns móveis não ficam lá Naquele depósito que eu mostrei pra vocês Ficam em outro lugar Aí você pega o código Passa por caixa A gente já pagou tudo E aí esse produto que não dava pra pegar A gente pagou o link dele E aí agora a gente tá aqui esperando A intenção entregar Olá Olá Isso aqui era uma das coisas que eu mais queria gente Deixa aqui nos comentários se vocês querem um vídeo Da gente mostrando tudo que a gente comprou E colocando lá em casa e organizando Me avisem, deixa aí nos comentários Quem adquiriu esse aqui? Será? Ai, eu queria tanto! Gente, eu de novo Já é outro dia Agora é sábado O que que acontece? Quando a gente saiu da Ikea A gente ainda passou na Decathlon Depois a gente foi lá pro centro Pra poder comer no Sakai O sushi maravilhoso Se você me acompanha nos stories, você viu E aí a gente veio pra casa dormir E a gente tava assim, esgotado, exausto Depois de mais 7 horas dentro da Ikea Então eu acabei não gravando o encerramento Hoje a gente vai fazer um monte de coisa A gente vai visitar algumas concessionárias Fazer umas tours aí Em concessionárias aqui na Irlanda Fazer test drive Então vai sair vídeo sobre isso Se já não saiu Fica de olho aqui no canal E é isso gente Muito obrigada por ter assistido Deixa aí nos comentários Que tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui Se você gostou dessa tour Se você gosta da Ikea Eu sou uma louca da Ikea E muito obrigada pelo seu tempo Deixa o seu like Inscreva-se se você não é inscrito E até o próximo vídeo Beijinho Tchau